Um pedrista foi morto a tiros em Telflatone, já é outro caso, né? O corpo dele foi encontrado às margens da BR-116. Os suspeitos de cometerem a ação criminosa continuam sendo procurados e o Fantônio conta pra gente detalhes desse outro caso, Fantônio. O comerciante de pedras Anderson Silva Pereira, de 38 anos, foi encontrado morto no pátio de um antigo posto de combustíveis à margem da BR-116 no trecho conhecido como Serra do Nicolete, na saída de Telflatone para o Nordeste. O crime aconteceu na noite de ontem. A polícia militar foi acionada, chegou ao local, encontrou o corpo do pedrista e como o local é isolado, não existem câmeras, não há passagem de pessoas, a polícia tem dificuldade de identificar quem são os envolvidos. Uma testemunha contou que a vítima chegou em um carro branco acompanhado de outras pessoas, tiraram o Anderson de dentro do veículo e, em seguida, foram efetuados vários disparos de arma de fogo contra ele. O corpo foi abandonado no local e os suspeitos fugiram. A polícia está fazendo levantamentos. E o detalhe é que, somente esse ano, dois crimes de homicídio aconteceram no mesmo local. A diferença de poucos metros um do outro. E a polícia civil agora vai investigar esse caso. Fantone Pesso para o Balanço Geral. Vamos aguardar os desdobramentos dessa investigação, né, Fantone? A região aí está bem violenta, né? É, mas não é próprio só da região de lá, né? É, mas não é próprio.